O momento de fazer atividade física, manhã, tarde, noite, no sono, como que isso afeta? É muito interessante, né? E eu sempre gosto de reforçar isso para os meus alunos da área da saúde, né? E a gente discute muito sobre isso, que é respeitar a individualidade biológica. Eu não posso generalizar e dizer, olha, faça pela manhã, que é o melhor horário, porque você consegue depois ter uma boa qualidade de sono. Tem algumas pessoas, como eu falei, as notífagas, né? Que são aquelas que têm mais atividade noturna, que conseguem treinar normalmente depois das oito, nove, dez horas da noite, tomam um banho e dormem muito bem, capotam. Eu não sou uma delas. Eu sou daquelas que acorda cinco e meia, seis horas da manhã, faz atividade física, tem um baita alerta durante o dia e depois no decorrer da noite aquela adrenalina vai baixando e aí eu tenho minha qualidade de sono. Essas pessoas que tendem a ter uma carga adrenérgica muito alta durante o exercício físico provavelmente sejam mais direcionadas a fazer as atividades pela manhã, que é o meu caso. Se eu treinar agora, eu vou ter duas respostas negativas. Primeiro, eu já estou tão desgastado por conta do dia que eu já sei que minha intensidade de treinamento não vai ser a mesma que eu fiz pela manhã. Correto. E depois do meu treinamento, a hora que eu posso ter me exaurido durante a atividade física, depois que eu me deito na cama, eu fico alerta, eu viro uma coruja, eu não consigo dormir. Então, tudo aquilo que a gente buscou e construiu através da atividade física, na verdade, vai ser perdido porque eu não tive uma ótima qualidade de sono depois. Então, é importante ter essa visão, essa percepção, essa auto-percepção de qual é o momento, respeitar esse momento da atividade física e ter certeza de que o ponto da sua regeneração tem sido suficiente para aguentar aquela intensidade pela qual você fez a atividade e o momento também.